Na na na... Na 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 na... Ei, ei, ei... Na na na... Na 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 na... Na 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 na... Ei, ei, ei... Passa em Luiz! E aí E aí E aí E aí E aí Bem-vindos ao Grødor Lá copse Somperfest Eu estou com a comida que vamos comer É um bom burger Com um monte de estes E tudo muito bom E aí E aí E aí A E aí E aí E aí Elf E aí E aí E aí Sten Bergström, de The Hitmakers. Vocês sabem, os que abençaram The Beagles em 1964, em KB-hal. Sten Bergström vem com a nossa casa e joga. E a grande música. Não pode ser melhor. Eu tenho um sêndepipira de um bobo. Não pode ser melhor. Pode ser melhor. Mês, mês, jertej, tês, tês.